É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Te pôr meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando De que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem duro Me leva pro céu lá de cima, me joga Esse amor cigano é um caminho sem voltar Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tinha no meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse, chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa E vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir Que essa piada é boa Coração cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Coração cigano, coração Cigano,adow Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Coração cigano Amém